Tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Rola a bola, começa o jogo pra você. Começa o segundo tempo. Pode cruzar na área. Carrega, dá até pra bater. Falta por baixo, jogo parado. Bola enfiada. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Tá aí.